Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais, de nós se afaste a ira, discorde divisão, ao corpo dá saúde e paz ao coração. Ouvir-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometestes. Vossas mãos me modelaram, me fizeram, fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei. Vossos fiéis hão de me ver com alegria, pois nas palavras que dissestes esperei. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer, humilhação para os soberbos que me oprimem. Eu, porém, meditarei vossos preceitos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei e não sereis de modo algum envergonhado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometestes. Protegei-me, ó meu Deus, contra os meus perseguidores. Libertai-me do inimigo, ó meu Deus, protegei-me contra os meus perseguidores. Libertai-me dos obreiros da maldade. Defendei-me desses homens sanguinários. Eis que ficam espreitando a minha vida. Poderosos armam tramas contra mim. Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime. Eles investem contra mim sem eu ter culpa. Despertai e vinde logo ao meu encontro. Minha força é a voz que me dirijo, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente, compassivo, meu amor. Deus virá com seu amor ao meu encontro, e hei de ver meus inimigos humilhados. Eu, então, hei de cantar vosso poder, e de manhã celebrarei vossa bondade, porque fosse para mim o meu abrigo, o meu refúgio no dia da aflição. Minha força cantarei vossos louvores, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente, compassivo, meu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Protegei-me, ó meu Deus, contra os meus perseguidores. Feliz o homem que por Deus é corrigido. Se ele fere, também cuida da ferida. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrasastes as nossas fileiras. Vós estáveis, irado, voltai-vos. Deus, abalastes, partistes a terra. Reparais suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Aos fiéis um sinal indicastes, e os pusestes a salvo das flechas. Sejam livres os vossos amados. Vossa mão nos ajude, ouvinos. Deus falou em seu santo lugar. Exultarei repartindo-se quem? E o vale em Sucot me direi. Galaad, Manassés me pertencem. Efraim é o meu capacete. E Judá, o meu cetro real. É Moabe, minha bacia de banho. Sobre Edom eu porei meu calçado. Vencerei a nação filisteia. Quem me leva à cidade segura? E a Edom quem me vai conduzir? Se vós, Deus, rejeitais vosso povo, e não mais conduzis nossas tropas. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens. Mas com Deus nós faremos proízas, e Ele vai esmagar o opressor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz o homem que por Deus é corrigido. Se ele fere, também cuida da ferida. Leitura breve. Como por livre vontade vos desviaste de Deus, agora, voltando, buscai-o com o zelo dez vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós, para vós trará, com a vossa salvação, eterna alegria. No Senhor se encontra toda a graça. No Senhor copiosa a redenção. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesta hora, com o mundo envolto em trevas, fostes levado na cruz, como vítima inocente, para a salvação de todos. Concedei-nos sempre vossa luz, que nos guie para a vida eterna. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém.